Conheço o sofrimento e nada mais Você é minha dissentora Onde que eu tô loucura Conheço o sofrimento e nada mais E a gravação da nada E a gravação da nada É triste ter você Fazendo a morada Dentro do meu peito Deixando o imperfeito E a gravação da nada E a gravação da nada É triste ter você Fazendo o que, bichuzões? Fazendo a morada Dentro do meu peito Deixando o imperfeito O meu viver Deixando o imperfeito O meu viver Deixando o imperfeito O meu viver Para o meu viver Para o calçado Lá maior, lá maior O meu barraco Hoje está valorizado Só por causa de uma pena Que está lendo o telhado Mas a parabólica Foi trazida por um temporal E eu achei no mar De botar no barraco Na cara de pau A parabólica Mas a parabólica Foi trazida por um temporal Eu achei no mato E botei no barraco Na cara de pau Hoje quem passa na pista E olha pra crista do morro Vai ver meu barracão Com aquela antena Virou a maior condição O mulherinho Tá jogando a milva casada Até mesmo as dozenas Querem entrar no barraco Somente pra ver a imagem da tela O meu barraco O meu barraco Hoje está valorizado Só por causa de uma antena Que eu estarei no telhado Mas a parabólica Foi trazida por um temporal Eu achei no mato E botei no barraco Na cara de pau A parabólica Essa parabólica Foi trazida por um temporal Eu achei no mato Eu achei no mato E botei no barraco Na cara de pau Quando vem que diz o morro Primeiro eu falo É pra ganhar A geral é o meu O que está sempre lotado E todo mundo pensa Que eu sou no apoge Já ando meio bolando Com tanta burro Tirando o meu sono Vou botar uma luz No caso de fome E botei no botei Botei na palma da boca Que beleza Hoje está valorizado No calcinho Só por causa de uma antena E eu também o telhado Mas a parabólica Foi trazida por um temporal Eu achei no mato E botei no barraco Na cara de pau A parabólica Mas a parabólica Foi trazida por um temporal Eu achei no mato Eu achei no mato E botei no barraco Na cara de pau Hoje quem passa na piscanhã Pra crista do morro Vai ver meu barracão Com aquela antena Virou a maior condição Um mulherinho Tá jogando A viola casada Até minhas passam Zé Querem entrar no balado Somente pra ver a imagem Da tela O meu barraco O meu barraco Hoje está valorizado Só por causa de uma antena Agora chegou aí Mas a parabólica Foi trazida por um temporal Eu achei no mato E botei no barraco Na cara de pau A parabólica Mas a parabólica Foi trazida por um temporal Eu achei no mato E botei no barraco Na cara de pau Eu achei no mato E botei no barraco Na cara de pau Eu achei no mato E botei no barraco Na cara de pau É o seguinte gente Segura aí Segura aí Antes que eu ta Samba do machinho De agradecer Pode segurar Não pode tocar Não precisa parar não Rede Gira Brasil Nossa live já está Online Agradecer rapaziada Um projeto muito bacana Uma rede Que divulga os pagodes Faz aquela parada toda De agradecer Rede Gira Brasil Muito obrigado Compartilhem essa live Que está rolando hoje Toda quinta-feira O samba merece respeito Aqui no Monarca Bar Itaquera Zona Leste de São Paulo Né Claudinho É isso aí Jardão Legal legal É não Vander Carvalho Cal É isso aí É agora E daqui a pouquinho Fabiano Sorriso Nosso parceiro Opa Chegando aí Pra tirar essa onda Não é não Vitor Alves Bora Jardão Só que nós vamos de novo Na Naína Na Naína Pode vir na palma da mão Jem Vem Palma da mão Pode vir Palma da mão Ó Que bonito Pintando no céu do Brasil Me conduzindo a olhar Pro cruzeiro do sul Como uma cauda Semelhante aos seus Cabelos E tão brilhante Como a luz do seu Olhar Bem atraente Assim como você Na praia Só que eu pra Me achar Não preciso Luguita Sinto No cheiro O rabo do seu Comita E lá no Comuco Nas unas Os dois Corpeiro O irmão Posso Desem Soam Os cegos Do seu Chamar Vem cá Meu bem Vem cá Meu bem Chega pra cá Nenê Chega Chega pra cá Nenê Vila o hábito Que eu entro Nos trilhos Também Vila o hábito Que eu entro Nos trilhos Também Muito embora Eu não seja Foguista Nem maquinista De trem Quero te levar Pra longe Voar Pro espaço Bate na palma Da mão Bate na palma Da mão Ti Vai Ah que bonito Pintando no céu No Brasil Me conduzindo A olhar Pro cruzeiro Do sul Pobo uma cauda Semelhante Aos seus Cabelos Que tal brilhante Pobo a luz Do seu olhar Bem atraente Assim como você Na praia Só que eu pra E achar Não preciso Luneta Sinto no cheiro O rabo Do seu Comida Bate na palma Bate na palma Da mão Vem cá Meu bem Vem cá Meu bem Chega pra cá Neném Chega pra cá Neném Grilo o árbitro Que eu entro Nos trilhos Também E no hábito Que eu entro Nos trilhos Também Oito e bora Eu não seja Foguista Nem maquinista De trem Quero te levar Pra longe Voar A percussão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Gente Tá faltando Duas Falta mais palma Falta mais palma Não acredito Lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Não tenho dinheiro, só tenho bandeira e viola Mas vem de prestar pro meu samba que ele consola, viu? Menina, pra que desamou, veja quanta beleza O samba assim como a flor também é natureza, viu? Menina, pra que desamou, veja quanta beleza O samba assim como a flor também é natureza Vem samba, ioiá, vem samba, ioiô, ioiô, ioiô Vem samba, ioiô, vem samba, ioiô, ioiô Só vive pior quem não faz samba na avenida O samba é o tesouro maior que se deixa na vida, viu? O samba é a liberdade sem sangue e sem guerra Vem samba de boa vontade tem paz nessa terra, viu? O samba é a liberdade sem sangue e sem guerra Vem samba, vem samba, ioiô, ioiô, ioiô Vem pra roda, menina, mexer com as cadeiras, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba Vem se samba é tão antiga de gente amiga, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba Vem mexer com as cadeiras, vem samba A idade não importa quando a tua pele não me interessa Se tem perna torta, se tem perna certa Faça saber que tem samba na meia O samba vem de longe, ele tá na cidade, ele tá nas aldeias Eu no passado vivi do presente Vem samba uma vez, samba eternamente Vem pra roda, me diz Me mexe com as cadeiras, vem samba Me mexe com as cadeiras, vem samba Me mexe com as cadeiras, vem samba Vem se samba é tão antiga, de gente amiga, vem samba Vem mexe com as cadeiras, vem samba Vem mexe com as cadeiras, vem samba Vem com a menina, olha o sambacinha Não me apavora, não me alucina Deixa de modo, vem com meu bem Meu amorzinho, olha o sambacinha Olha o sambacinha, olha o sambacinha Olha o sambacinha, olê olê Cadê você, olê olê Cadê você, olê o sambacinha Já está na hora, olha o sambacinha Que até a lua, olha o sambacinha Já vai embora, olha o sambacinha Mas dessa luz, olha o sambacinha Deixa um abraço, olha o sambacinha Venha comigo, olha o sambacinha Vamos pra cá, olha o sambacinha Olha o sambacinha Olha o sambacinha Vamos pra cá, olha o sambacinha Olha o sambacinha Olha o sambacinha O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é o fono de quintal É pra corde pra fazer a roxa me dizer O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é o fono de quintal É pra corde pra valer E lá vem o sereno Trazendo o recado do pirâmide Vem cantando pra gente Virar presidente e vai chegar aqui Com uma canadinha Tocando seu banheiro de cruz E não me pode ir lá Essa canadinha Tô com a canadinha cheia de luz E lá vem eu sou minha Fazendo a harmonia Tô com a família Vai chamar o partido O cara chama O Zé Cavadinho O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é o fono de quintal É pra corde pra valer O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é o fono de quintal É pra corde pra valer Nunca sei que de novo Vai chegar o câmbio com seu violão Dia toca bonita cantando Eu tô batendo na mão no Vitão Vai lá na passageira Batendo o roteiro Vem cantando a bebida Deixa pra me sentir Nessa letra divina Fazendo a coluna É pra cordeiro Pra citar Pra citar Canta gente O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é o fono de quintal É pra corde pra valer Mas o que é O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é o fono de quintal É pra corde pra valer E lá vem o sereno Trazendo o recado do pirâmide Vem cantando pra gente Virar presidente vai chegar aqui Com uma cara de anjo Tocando seu banjo O que é isso meu amor, venha me dizer O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é o fono de quintal É pra corde pra valer No cacique de anjo No cacique de anjo Alô Paulinho Desce o dedo Tinha toca com vida Cantando nos canse Bateu Alô Janel Dá esse papo aí Olha a rapaziada Fazendo ratê e comprando a bebida Vida Pra me sentir Nessa letra divina Fazer a comida Fica a bandeira Pra ficar legal Pra ficar legal Todo mundo cantando Palma da mão Geral, geral, palma da mão Palma da mão O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é o fono de quintal É pra corde pra valer Mas o que é isso hein gente Esse é fono de quintal Que bonito É pra corde pra valer Mas o que é O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é fono de quintal Alô Pintão, tira o da mulher O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é fono de quintal É pra corde pra valer Eu sou patineiro da pele Mas o que eu chego pra ir pra pensar Já vi um patineiro que nunca vacila Entrando na fila querendo dançar Não aviso que meu entronciso É sério e raciço Não é de brincar O que é isso meu amor, venha me dizer Esse é do fono de quintal Bate na palma da mão Bate na palma da mão É, é Sem desprender É, é Só demonstrar É O meu pedido Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o bagote Não deixo cair É Você vai ser lá É, é Sem desprender É, é Só me mostrar É O que eu aprendi A luz de um repente A envela cadente Chega de repente Falta pra sentir A lei do bagote Sabe essa decótica Sabe, sou valida Eu soube pra ir Não sou de amante Sáfira e esmeralda Não sou do valida Nem mesmo rumo Onde eu passo Deixa o recado Bate na palma da mão Bate na palma da mão Sem vacilar É, é Sem desprender É, é Só me mostrar É O que eu aprendi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o bagote Não deixo cair É É Sem desprender É, é Só me mostrar É O que eu aprendi Eu sou patinheiro Da pele mais negra Eu tenho que chegar Pra improvisar Eu nunca vi um patinheiro Que nunca vacina Exato na fila Queremos dançar Mas ou um aviso Que mesmo provido É só É preciso Não é de brincar Botar o colmoço Eu mando pro espaço É santo e é fácil O bicho pegar Segurei, malandragem É Sem desprender É É É Só me mostrar É O que eu aprendi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o bagote Não deixo cair É É Sem desprender É É Sem desprender É Só me mostrar É O que eu aprendi A luz de repente A engela cadete Chega e de repente O maldão tá sentindo Tá lendo o bagote Só me saca a foda Mas sabe o seu marido Não sube pra ir Eu sou diamante Sá filho esmeralda Eu sou do marido Eu sou do marido É mesmo o rubí Onde eu passo Deixa o meu recado Merece respeito Eu sou por aqui É É Sem desprender É É É É O que eu aprendi Deixa comigo Deixa comigo Eu seguro o bagote Não deixo cair É Sem vacilar É É Sem desprender É É É É É É Mais uma vez Sem vacilar É É É É Vai Vai Sem vacilar É Oi É É É Só me mostrar É O que eu aprendi É É Sem vacilar É Sem desprender É Só me mostrar É O que eu aprendi Com o calção Lá maior Lá maior Os habitantes da terra Estão abusando Também tão vacilando Ao nosso tempo divino Sobrecarregando Fazendo mil merceiras E o mal Sem ter motivo E só se lembram de Deus Quando estão no perigo Os habitantes Os habitantes da terra Estão abusando Ao nosso supremo divino Sobrecarregando Fazendo mil merceiras E o mal Sem ter motivo E só se lembram de Deus Quando estão no perigo Deus me pague Deus me pague Deus me abençoe Deus é Vosso Pai É Vosso Guia Todo Deus Ele faz a terra Se coloca Deus no meio Deus Já deve estar Deçando Chega Tudo o que você faz Tudo o que você faz Na terra Se coloca Deus no meio Olha a palma da mão Bate na palma da palma Bate na palma Os habitantes da terra Estão abusando Também tão vacilando Vitor Nós somos o tempo Vendo sobrecarregando Fazendo mil merceiras E o mal Sem ter motivo E só se lembram de Deus Resolve Deus me pague Deus me pague Deus me abençoe Deus é Vosso Pai É Vosso Guia Deus o que se faz Calção Tudo o que se faz Na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve Estar de sacos Tudo o que se faz Tudo o que se faz Na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve Estar de sacos Os habitantes Os habitantes da terra Estão abusando Amar o sofrego Livro sobrecarregando Fazendo mil merceiras E o mal Sem ter motivo E só se lembram de Deus Que estão Estar de sacos Deus me pague Deus me pague Deus me abençoe Deus é Vosso Pai É Vosso Guia Tudo o que se faz Na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve Estar de sacos Tudo o que se faz Tudo o que se faz Na terra Se coloca Deus no meio Deus já deve Estar de sacos Mas Deus Eu já deve Estar de sacos Cheio Eu já deve Estar de sacos Cheio Também fico Eu também fico O dia todo Na janela Esperando aquela Mulata mais vela Do bairro Passa Ela é Hoje mais diferente Nunca vi mulher Tão atraente Mas qualquer Manhã Com a mira Eu também fico Eu também fico O dia todo Na janela Esperando aquela Mulata Mas ela Não vai Eu faço Ei Jardim Maracá Ela é Boa e mais diferente Nunca vi mulher Tão atraente Quatro até o pé Com a cadeira Essa pena Tem que rolar É uma sensação Descarro do salão Com o meu Vivo E do arma Eu sigo Seus passos Não sei o que eu faço A cair em seus passos Com o rote de paixão Eu sigo Seus passos Não sei o que faço Pra cair em seus passos Eu morro de paixão Eu também fico, eu também fico, eu queria todo na janela Serendo aquela bonata, mas ela não vai passar Ela é de Goianásis, ela é a coisa mais diferente Nunca me molestou a daência, mas não quero ver a bocadena Essa fêmea tem um rebolado, é uma sensação Que os cabelos são longos, um pouco igual pelo lado Eu sigo o seu passo, não sigo o que faço Na carreira em seus braços, eu morro de paixão Eu sigo os seus passos, não sigo o que faço Na carreira em seus braços, eu morro de paixão Vai, bicho, sangue Vai, bicho, sangue Eu sou o José, tu protejas a serrinha E felicidade é minha e eu poder te contenta Tua capela é tão velha e feito o povo Mas quem te fez de socorro não é só quem vem de lá Quem te agradece Quem te agradece, contentão e assistindo E vem sempre conseguindo tantas glórias a teus pés Quem sobe o morro, quem sobe o morro Carregado lá na água Salvo isso, esquece as mágoas Mas nos paga por que É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira Eu sou o José, eu sou o José Tu protejas a serrinha E felicidade é minha e eu poder te contenta Tua capela é tão velho e feito o povo Mas quem te pede socorro não é só quem vem de lá Quem te agradece, contentão e assistindo E vem sempre conseguindo tantas glórias a teus pés Quem sobe o morro, carregado lá na água Salvo isso, esquece as mágoas Bate na palma da mão É de Madureira, é de Madureira É de Madureira, é de Madureira, é de Madureira É de Madureira, é de Madureira É de Madureira, é de Madureira Mas San José, lá no alto da fedeira Vai de Madureira, San José Vai de Madureira, vai de Madureira É de Madureira, é de Madureira Delegado Chico Palha, sem arma e sem coração Não quer são da negurima na sua jurisdição Ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia Delegado Chico Palha, sem arma e sem coração Não quer são da negurima na sua jurisdição Ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia Era um homem muito forte Com um gênio violento Acabava a festa a pau Ainda quebrava o seu ventre Ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia Ele não prendia balanços Só batia Ele não prendia balanços Só batia Os balanços da portela Da Serrinha e da Comunha Pra ele era um vagabundo E as mulheres sem memória Ele não Ele não prendia Só batia Ele não prendia Só batia A Curibá ganhou pegueiro O samba E na escola Ele expulsa Alô Jardinha Fica esse banjo aí Ele não prendia Só batia Ele não prendia A Curibá ganhou pegueiro Ele não prendia balanços Só batia Você vai Minha luz espirada Minha fé Minha pára do chão Bate na palma do Mange Bate na palma do Mange Bate na palma do Mange Eu hei de guardar Seu nome 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 Minha luz espirada Minha fé Minha paixão Alegria Alegria do rando Sempre do meu coração Eu hei de guardar Seu nome 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 Nessa noite eu vou te deixar no sereno Que eu vou, mas no sereno Nessa noite eu vou te deixar no sereno Oh, sereno Que eu tenho, mas no sereno Eu tenho razão para te deixar no ver Que eu tenho, mas no sereno Que eu tenho, mas no sereno Que eu tenho, mas no sereno Eu tenho, mas no sereno Eu tenho, eu quero que te quero um leve Não só vou poder, não só vou Churchão Eu não quero o meu milério um deno Porque eu não vou ter essa amostra Boa noite meu dizendo Essa noite eu vou te deixar no sereno Tenho, seu seneno Tenho, seu seneno Tenho, meu senhor Essa noite eu vou te deixar no sereno Quero se eu vou。 Foi no serenor, foi no serenor É o meu alô para te deixar o perno É o meu alô para te deixar o perno Olha o nome de Jussão A vacuma da nega é boa A vacuma da nega é boa Bate na palma da mão Bate na palma da mão É boa A vacuma da nega 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 é boa Esse malandro da bancada Vitão de Elvinha Leô A vacuma da nega é boa 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 Amacumada nega, amor 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 Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, amor de fã. Sou eu, amor de fã, não é até morrer, mas só dó demais. Sou eu, sou eu, sou eu, amor de fã, sou eu, amor de fã, não é até morrer, mas só dó demais. Quero ser livre, sincero, sem falsa, que é esse louco, não. Se eu amo a quem não quer, é quem me to do coração. Se eu amo a quem não me ama, é o grande do sol que eu sorri. Se eu não amo a quem não é, é sombra que está aqui. Sou eu, sou eu, amor de fã, sou eu, amor de fã, não é até morrer, mas só dó demais. Sou eu, sou eu, amor de fã, não é até morrer, mas só dó demais. Sou eu, amor de fã, não é até morrer, mas só dó demais. Não só dói demais Não só dói demais Não só dói demais Segura o bato cadê, Jé? Segura aí, segura aí Gente, todo mundo mexe no celular o tempo todo Então entra lá na página do Soma Merece Respeito Entra na página Redigira Brasil Já curte essa página quem não curtiu Redigira Brasil E agradecer desde já pelo fortalecimento Por estar fazendo essa live na nossa roda de samba Merece Respeito Que é toda quinta-feira a partir das sete da noite aqui no Monarca Bar Então quem está com o telefone fácil aí Já pega, entra na página do Soma Merece Respeito Redigira Brasil E quem tiver o pessoal da roda Já compartilha essa live Pra gente pegar cada vez mais pessoas E o samba, que é o movimento maior que tudo isso Que vai ser beneficiado por isso tudo Obrigado, Redigira Brasil Soma Merece Respeito Vamos nessa, rapaziada Vamos naquela tendinha que a dinha jogou que tem É do que a da boa tem Sete do que a frutinha tem Pra gente que gosta e sempre se gosta da calabino asca tem O rabo de saia tem Sinto que foquinha tem Pra gente cantar Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Aquela barraca que logo na entrada tem Aquela parada tem Vamos com a rapada tem Pra dar repetência Joga ainda Naquele boteco tem Compartilhado tem Sinto que foquinha tem Pra gente jogar Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Quem que é madrugada Flagueir a zoar Conhece o caminho Encontra o jeitinho Tem sempre no lugar Quem que é força Ter noitada Homem que é noitada Virou madrugada Deixa clarear Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Aquela parada que logo na entrada tem Aquela parada tem Algo com rapada tem Mas da repente é cobrir por alto É quando aquele boteco tem Compartilhado tem Sinto que foquinha tem Pra gente jogar Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Quem que é madrugada Flagueir a zoar Conhece o caminho Encontra o jeitinho Tem sempre no lugar Vou gozar Ter noitada Virou madrugada Deixa clarear Então vamos lá Então vamos lá Então vamos lá Deixa clarear Então vamos lá Então vamos lá Deixa clarear Deixa clarear Então vamos lá Então vamos lá Deixa clarear Na palma da mão 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 Vamos, gente Na palma da mão Na palma da mão Quero ter um amor crioula Por favor, não seja tola Por favor, não seja tola Por favor, não seja tola Aí, filho Então, rabai Na urela, urela E você não sabe o que se dá Na alquim da dor Canta forte, grita forte, grita forte Mas eu sou da pele preta É pior pra se aturar Pra se aturar Mas em vida é pra vereda Quero ver a minha Bate na palma da mão, gente Mais do que eu Cabelo Cabelo que chai é você Pegado só em mim Cabelo que chai é eu quero você Pegado só em mim Sai lá na palma da mão Alô, Funder Palma da mão 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 Quero ter um amor crioula Por favor, não seja tola Por aqui serve, então A palma da mão O que é que tem? Foi a Gia Gia, Brasil Eu preciso do seu amor Agadá Agadá Eu preciso do seu amor Me pegou Agadá Sua renda me rodou Foi a gira Foi a gira que me deixou Apaixonado Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Suporte que me dorme Agora que começou Você vai sofrer o bem Agora vem a cedo Bebo na sua forte Se mexe na sua reta Quando o sol do seu coração Quando você sambou namora Quando você sambou namora Eu tenho afim de te namorar Eu tenho afim de te namorar O amor tem essa história Se bate e já quer entrar Se ainda não quer sair Ninguém sabe como explicar O meu amor é passareiro O meu amor é passareiro Ele só quer passarear Ele só quer passarear O seu beijão ao sapão O meu amor é passareiro Olha a gente, é o seguinte Meu coração Bate na palma da mão Você ensina Bate na palma Bate na palma Bate na palma Todo o seu amor Sua renda me rodou Foi a gira Foi a gira Foi a gira que me deixou Apaixonado Eu quero um cavaquinho E tanto agora E palma da barra Agadá Geral, geral Bate na palma O meu amor é passareiro Agora vai pedir música Foi a gira Foi a gira Foi a gira que me deixou Então bate na palma Mais uma, mais uma E na gira Geral, geral Tá faltando vocês A palma da mão O seu amor é passareiro Tá faltando A gira Foi a gira Foi a gira que me deixou Foi a gira Foi a gira Foi a gira que me deixou Apaixonado Foi o seu amor O seu amor A gira A gira Tudo o seu amor Me pegou Até agora Sua renda me rodou Foi a gira Foi a gira Que me deixou Apaixonado Eu preciso do seu amor Eu preciso do seu amor Você tem me magoar Meu coração sofrendo Mas tá direito Quem ama não vê defeito Sofro de amor e vincar Sofro de amor e vincar Sofro de amor e vincar Você tem me magoar Meu coração sofrendo Mas tá direito Quem ama não vê defeito Sofro de amor e vincar 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 Mas não abuso Esse coração A gira Foi ficando Com o ego Era sempre um grande amor E mesmo O sentimento Todo saiu Sofro de amor e vincar Só porque ele Trova longe Isso também Sofro de amor e vincar 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 Sentimento é com o amor É uma coisa que eu tenho De mais um peito Mas não não vejo jeito E de fazer compreender E não há força É a sorte nesse mundo Que me faz um profundo Conhecer todo o meu ser E mesmo sentimento é com o amor Sofro de amor e vincar Só porque ele não falou De sair Sofro de amor e vincar 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 Você quer me magoar Meu coração sofredor Mas tá direito Quem ama não É tio, calma lá Sofro de amor e vincar 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 Ô, Tauzão Quem é ela que vai todos os dias na capela Vai ter oração acender vela E vem pela tela por mim Me contaram, me contaram Que a menina, moça, nozela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Quem é ela? Quem é ela que vai todos os dias na capela Fazer oração acender vela Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina, moça, nozela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijos pra mim Me contaram que ela tem com mim o chaveiro Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com jeito de vir de carinho Eu fico pensando sozinho Fazer oração acender vela Fazer oração acender vela Ela vai no pacote de rama Ela vai no cacique de rama Ela vai no estácio de saco Ela vai no pacote de xerê Ela vai no pacote de xerê Vamos, Gê! Vamos, Gê! Ou se eu vou na bandeira Ela vai no pacote de xerê Ela vai no pacote de xerê Eu vou na bandeira Ela vai no cacique de rama Ela vai no estácio de saco Ela vai no pacote de xerê 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 Ela vai no cacique de rama Ela vai no estácio de saco Ela vai no pacote de xerê Ela vai no pacote de serena Ela vai no pacote de serena Vai no Fá Maior, rapaziada Com a estrada dessa vida Eu te conheci, oh fô Minhas nozes iludida Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto e carinho Como retribuição Procuraste o motorinho Me diz ali Ficou meu coração Meu peito agora é só Na cabeça Meu peito agora é só Uma estrada Uma estrada dessa vida Eu te conheci, oh fô Minhas nozes iludida Mal sucedida Por um falso amor Dei afeto Dei afeto e carinho Vamos nessa, merece respeito Vamos nesse correção Procuraste o motorinho Em desalio Em desalio Ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha desilusão Me deixo a flor Me enganei Metodamente Pensando em te fazer o medo Eu me apaixonei E ai gente Oi meu peito agora é só paixão Abre a boca 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 Em desalio Em desalio Em desalio Ficou meu coração Meu peito agora é só paixão Meu peito agora é só paixão Tamanha desilusão Me deixo a flor Me enganei Me deixo a flor Redondamente Meu peito agora é só paixão E ai gente Fazer o medo Eu me apaixonei Oh meu mal E agora O dedão de paixão Demora A neve a paixão Foi embora Não sei viver Sem seu amor E agora E agora E agora E agora E agora E agora O dedão de paixão Me devora A alegria Bate o ramo fora Não sei viver Sem seu amor Sozinho Puta minha Então sozinho Sozinho Puta minha Então sozinho Sozinho Puta minha Só maior Só maior Só maior Mulher 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 Você não terá o meu amor Pode pensar no que quiser Já levou o meu nome na macumba Pra me amar Já pensou diversas vezes Um creche de cara Mas minha cabeça é santa O que pode o meu amigo Impediu a seu irmão Diz quem é? Pra reunir a garotada Proteger meu amanhã Meu amanhã O que pode o meu amigo Impediu a seu irmão Quem é? Gabriel Pra reunir a garotada Proteger meu amanhã Mas na verdade Você nunca me perteneceu Ficando cego passado Hoje cedo que era eu Você não passou num passo Que nasceu num acaso Meu amor não era eu Meu amor não era eu Eu não teve a conclusão E meu próprio coração Não abrigaria você Eu soube getaced Eu soube get trade Mas a sua volta de costas Não deixou me derrubar Eu soube get $3 Mas a facota de cor, você não deixou me derrubar Ô linda mulher, mulher Mulher, mulher, mulher Você não terá o meu amor Eu vou não dominar uma culpa pra me amarrar Doido dessas vezes, se por ele virar A minha cabeça é sozinha Porque quando eu abrivo e pediu a seu irmão Diz quem é, a minha, a minha, a minha, a minha, a garotada Não deixei meu amanhã O que fazer meu amigo não impedir você Diz quem é, a minha, 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 a garotada Não deixei meu amanhã Mas na verdade você não dá me perfeição Porque quando você está só dizendo que era eu Você não passou de um caso Se por um acaso Eu amor não era eu Eu amor não era eu Mas eu teve a confusão E meu fato coração Então não abriguei a minha, a minha, a minha, a minha Mas eu tenho que alunicar Faz a patota de go, você não vento não deixou me derrubar Não deixo me alunicar Faz a patota de go, você não deixou me derrubar Quem vai deixar Faz a patota de go, você não deixou me derrubar Olha o ritmo aí, rapaziada Olha o cadáver aí, chegou É fora de época, meu pai Baixinho, 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 baixinho De agradecer a Rede Gira Brasil Essa live em parceria com o Sam merece respeito Agradecer a todos que estão visualizando, compartilhando, comentando, curtindo É uma honra Curtam a rede Gira Brasil Curtam a página do Sam merece respeito E venha com a gente aqui toda quinta-feira A partir das sete da noite Tô mentindo, Carl? Tá nada Tô mentindo, Carl Vai mentir? A gente não mete Vai mentir pra mentiroso? Tá maluco? É, Claudinho É isso aí, Jardão Toda quinta-feira esse pagode rola aqui Que é essa festa, não é, Vitão? Isso aí, pás Toda quinta-feira Aos comandos do Mestre Bijuzão Que é pra tudo Merece respeito Bonito 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 Vídeo Vídeo, vídeozinho Cal Tiago Quem gostou, bate palma aí É, gente Agora que tá de bobeira o telefone Já compartilha aí a live Sam merece respeito Tá rolando a live Compartilha lá Na Rede Gira Brasil também Isso aí O DJ 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto